E aí galera, tudo bem com vocês? Eu acredito que esse seja um dos vídeos mais esperados por vocês e um dos mais importantes do canal Justamente porque nele eu vou mostrar pra vocês como estudar do zero em casa Era um vídeo que era totalmente necessário e embora ele seja extenso, ele reúne tudo o que vocês precisam saber E todo o material necessário pra estudar em casa Pra quem ainda não me conhece, eu sou um aluno que estudei a vida toda em escola pública E infelizmente eu saí de um ensino público totalmente defasado Em que eu terminei um ensino médio e nenhuma conta de divisão sabia fazer Eu nunca tive condições de pagar pela educação Então praticamente eu estudei tudo sozinho em casa Ao longo dessa minha trajetória estudando em casa eu desenvolvi uma série de estratégias Graças a essas estratégias hoje eu tô na universidade Uma dessas estratégias foi a construção de um cronograma Pra quem tá estudando em casa galera, ter um cronograma é fundamental Se tu não tem um cronograma é praticamente impossível tu estudar em casa e ter um resultado positivo Sobretudo em uma prova como o Enem, que é uma prova extremamente conteudista Então ter um cronograma é crucial, já que é ele quem vai guiar todo o nosso trajeto Há cerca de um ano eu fiz um vídeo falando pra vocês sobre como estudar em casa pra passar em medicina Lá naquele vídeo eu disponibilizei um cronograma que eu desenvolvi e que me colocou na universidade No entanto galera, embora aquele cronograma seja suficiente pra guiar o nosso estudo e nos garantir a aprovação A gente tem que entender que a prova do Enem é uma prova totalmente dinâmica E infelizmente ano após ano ela vem mudando Então com base no que a prova se tornou hoje Eu vi a necessidade de atualizar aquele cronograma e torna ele mais completo E foi justamente isso que eu fiz Eu gastei todas as minhas férias refazendo esse cronograma Eu estudei uma série de estratégias e de estatísticas pra melhorar ele Então ao longo das férias eu fui atualizando ele Eu adicionei cronogramas novos que eram realmente necessários E adicionei uma série de ferramentas pra tornar a preparação da gente mais objetiva Foram madrugadas e madrugadas sem dormir Então hoje eu tô aqui pra apresentar o resultado disso pra vocês Sobretudo pra vocês que assim como eu não tem a oportunidade de pagar pela educação Pra quem ainda não teve contato com outro cronograma que eu disponibilizei Definitivamente ele não é simples E esse especificamente ele tá bem mais amplo É um cronograma que é extremamente detalhado, ele é muito completo E que é destinado pra aquelas pessoas que querem cursos que exigem notas elevadas Nesse cronograma eu trabalho a ideia do estudo progressivo Como eu já falei pra vocês, é impossível tu aprender um assunto se tu não souber o que fundamenta ele Então nesse cronograma todos os assuntos estão dispostos de maneira construtiva Partindo do assunto mais básico pra o mais avançado Como escadinha pra gente entender cada assunto de maneira integral Então bora lá conhecer ele Então galera, esse é meu cronograma de estudos e eu vou mostrar toda a fisiologia dele Eu vou mostrar como o cronograma funciona e como a gente deve utilizar ele, beleza? Eu vou deixar o download dele aqui na descrição desse vídeo Eu me dediquei bastante pra construir ele Foram madrugadas sem dormir e eu espero que ele ajude vocês Antes de qualquer coisa saibam que vocês são totalmente capazes Não é porque tu tá estudando em casa que tu é menos capaz do que um aluno que tá em um cursinho de qualidade Então se tu tá aqui se esforçando pra estudar, tu já é um vencedor e tu vai conseguir Eu vou me esforçar bastante pra isso Então bora lá conhecer ele Essa é a capa do cronograma pessoal É aqui que tu vai colocar teu nome e é a assinatura do sucesso Colocou o nome aqui galera, já tá predestinado a ser aprovado Aqui na segunda página a gente tem algo que é fundamental e é de extrema importância pra o nosso planejamento Que é o cronograma semanal É através dele que a gente vai distribuir as matérias que a gente vai estudar ao longo da semana É através dele também que a gente vai fazer as nossas revisões Então é uma das partes mais importantes do cronograma Já que é ele quem vai guiar o nosso estudo Ah Felipe, mas eu não sei como fazer isso Como eu divido as matérias que eu vou estudar? Basicamente a gente utiliza dois critérios pra fazer essa divisão O primeiro critério é a afinidade que tu tem pelas matérias A afinidade que a gente tem com uma matéria é diretamente proporcional ao grau de dificuldade dela Se tu tem muita dificuldade em uma matéria, essa matéria deve receber uma atenção especial Então separa um dia da tua semana apenas pra estudar ela Quando eu comecei a estudar, por exemplo, matemática era uma matéria que eu tinha muita dificuldade Era uma dificuldade tremenda E eu só consegui aprender matemática a partir do momento que eu foquei e destinei um tempo maior pra estudar aquela matéria Se tu tem dificuldade em uma matéria, tu só vai conseguir quebrar essa barreira assim Destinando um tempo maior de estudo O segundo critério pra distribuição das matérias na semana é o tamanho das matérias Por mais que tu goste muito de uma matéria e tenha muita facilidade pra aprender ela Se ela for muito extensa, tu vai precisar destinar um dia do cronograma apenas pra ver aquilo Porque se tu não fizer isso, o ano acaba e tu não consegue estudar tudo Então em síntese, tu vai deixar um dia da semana separado exclusivamente Para as matérias que tu tem muita dificuldade em aprender E para as matérias que tem uma densidade de assuntos muito grande, beleza? A partir do momento que tu fez isso, tu vai pegar todas as outras matérias que sobraram E vai alocando elas nos outros dias da semana Vai colocando as matérias onde der e quando tiver tudo separadinho Tu divida o teu tempo de estudo do dia pra estudar cada uma delas Particularmente eu estudava de domingo a domingo Mas se for algo fora da tua realidade, divida as matérias com base na quantidade de dias que tu pode estudar O único alerta que eu dou é que não deixem matérias muito pesadas pra o final de semana Coloquem no sábado matérias que vocês tem afinidade E no domingo... No domingo, galera, a gente tá enfadado Então a programação tem que ser mais leve pra gente não iniciar a semana já morto Particularmente domingo era o dia que eu destinava pra redação Eu estudava por uma horinha, fazia uma redação e ia descansar Pra na segunda iniciar a semana com tudo Na minha opinião e com a experiência que eu tenho Essa é a melhor forma de montar um cronograma semanal E a melhor estratégia pra reduzir o tempo de preparação Ainda nessa segunda página, a gente tem outra ferramenta destinada pra o nosso planejamento Que é o quadro de metas Bora lá! Antes de estudar, pessoal, a gente tem que ter noção onde a gente quer chegar Não dá pra entrar em um navio e sair sem rumo pelo mar E eu diria que a etapa mais importante da preparação é essa Decidir o que a gente quer Essa decisão deve ser feita antes de a gente estudar Porque é ela quem vai definir a forma com que a gente estuda Então aqui nesse quadro de metas Tu vai colocar o curso ou os cursos que tu quiser fazer E além disso, a universidade que tu quer estudar Justamente porque a forma de avaliação entre as universidades E principalmente entre os cursos variam muito Então aqui, nesse quadro Coloca o curso que tu quer fazer As universidades que tu quer estudar E a forma de avaliação da universidade Se é por meio de média aritmética ou média ponderada Tudo isso tu vai encontrar no termo de adesão da universidade que tu quer entrar Além disso, coloquem aqui também as notas de corte pra entrar nesse curso Pra achar a nota de corte, é só ir na chamada regular do SISU E ver a nota do último candidato Essa nota é a nota de corte E logicamente será a nota mínima que tu vai precisar obter Então deixem essas informações aqui Porque tudo isso vai servir como uma bússola pra nosso estudo Outro ponto extremamente importante e que tem impacto direto Sobretudo na redação É essa lista de filmes que eu fiz pra vocês verem até o Enem Aqui tem uma série de filmes e documentários que eu assisti E que a gente pode utilizar na redação São indicações com temáticas diversas Que se encaixam em centenas de temas Através disso a gente vai estar trabalhando diretamente O nosso repertório sociocultural pra redação Eu estruturei isso da seguinte forma Aqui a gente tem a indicação do filme A avaliação, que vai de 0 a 5 estrelas E esse espaço, que é destinado pra vocês citarem um repertório sociocultural E em que temática esse filme pode ser encaixado Essa avaliação crítica é um exercício que vocês fazem ao término de cada filme A gente precisa ter ciência de que existem várias formas pra se estudar pro Enem Não necessariamente a gente tá sendo produtivo Apenas quando a gente tá com a cara nos livros Além das minhas indicações Eu deixei uma folha em aberto Pra vocês colocarem outras sugestões de filmes, de séries Filmes que vocês já assistiram E que tem impacto na redação Enfim Aqui nessa página eu mantei a mesma frase A frase que mais me deu força ao longo da minha jornada Como eu já falei pra vocês Eu tenho essa frase pregada na minha parede Então sempre que eu pensava em desistir Era isso que me motivava Saber que todo esse processo E essa etapa da minha vida Fazia parte de um projeto E de um plano bem maior Então eu deixei essa frase aqui Pra ajudar vocês da mesma forma que me ajudou Sempre que vocês se sentirem desmotivados E quiserem desistir Pode ter certeza que não vão ser poucas vezes Leiam essa frase E inevitavelmente vocês vão ter resultados negativos Vão ter momentos que vocês vão estudar muito e vão errar Vão ter resultados ruins E isso é extremamente normal Então quando isso acontecer Lembrem o porquê Lembrem o motivo de vocês estarem lutando E pronto galera Aqui a gente entra no cronograma de estudos Propriamente dito Bora lá conhecer ele E ver como ele funciona Então pessoal O cronograma ele é constituído de 25 páginas de assuntos Pra gente estar trabalhando Além disso Todo cronograma é separado por matéria E por área Como eu já falei pra vocês A característica básica desse cronograma É que todos os assuntos estão agrupados de maneira progressiva Partindo do mais básico Pra o mais avançado Então a gente vai estudar assunto por assunto Seguindo essa ordem De forma alguma Começam estudando reprodução Depois voltem pra transportes ativos Desçam pra sistema endócrino Eu fiz o cronograma de forma construtiva Então a gente tem que seguir essa ordem de distribuição Pra entender esse assunto A gente precisa entender tudo o que vem antes dele Dessa forma a gente vai acumulando conhecimento Vai destrichando E entendendo o que fundamenta cada área É impossível aprender sem seguir uma lógica Tu nunca vai aprender nada de matemática Se tu não souber fazer as quatro operações E infelizmente é aqui que a grande maioria das pessoas erram As pessoas começam a estudar E querem estudar o que mais cai Galera Infelizmente estudar o que mais cai Não funciona com o Enem Vocês nunca vão aprender estudando o que mais cai Pelo menos não de forma integral Pode até entender por um período Mas entender é diferente de aprender E quem passa é quem aprende Então com esse cronograma A gente segue uma sequência totalmente estruturada Que vai do mais simples ao mais complexo Fazendo com que a gente aprenda cada conteúdo Em sua totalidade Outro ponto que a gente deve trabalhar nesse cronograma É que de forma alguma A gente deve iniciar um assunto Se ainda resta dúvidas no assunto que a gente acabou de estudar Se tu fizer isso Tu vai ativar um efeito cascata E vai se perder Então só começa um assunto Quando tiver entendido tudo do assunto anterior E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês Como estudar e aprender Beleza? Então bora lá Se vocês perceberem Ao lado de cada assunto A gente tem quatro colunas Cada coluna dessa Representa uma etapa do nosso estudo Se porventura a gente deixar de lado Ao menos uma dessas quatro colunas A gente não consegue estudar de forma efetiva E consequentemente A gente vai ter dificuldade Pra aprender o assunto Então eu vou explicar pra vocês Como funciona cada etapa dessa A primeira etapa de estudo Logicamente É ter contato com aquele assunto Com a teoria E basicamente A gente consegue ter contato com a teoria De duas formas Através de uma aula Ou através de uma leitura Correto? Como eu falei pra vocês Eu estudei em casa Eu nunca fui na porta de um cursinho E em casa Infelizmente a gente não tem um professor Pra dar aula a gente No entanto A gente tem um recurso muito incrível Que são as videoaulas Através das videoaulas Diferentemente de quem estudou em um cursinho A gente tem a oportunidade De escolher o que assistir Se a gente assiste um videoaula E não entende a forma Com que o professor Tá passando o conteúdo Basta a gente trocar de videoaula A gente tem uma gama De professores à disposição Com isso pessoal A gente consegue ter Um aproveitamento muito superior Então uma das formas Mais efetivas De ter contato com a teoria Estudando em casa É através de videoaulas No entanto Assistir aula Serve pra tu entender a matéria Pra gente ver aquilo E dizer Ah, entendi Então é assim que faz Pronto Tu entendeu Mas isso quer dizer Que tu vai lembrar daquilo Até o final do ano galera Não Tu precisa de um aumento pós aula De um estudo individual É justamente o que tu faz Depois da aula Que vai inserir aquele assunto Na tua cabeça Pra nunca mais sair E aqui é onde reside O principal erro do estudante Que não sabe estudar Assista uma aula Entende E acha que acabou por aí Quem deixa de lado As outras etapas do estudo Quem só entende Aquele conteúdo E já vai pra outro Não tá fazendo nada Todo estudo Deve passar por uma leitura A videoaula Ela pode ser uma palestra Pode ser uma aula De outro mundo Mas mesmo assim A gente vai precisar ler algo Nem seja duas folhinhas Sobre o assunto Mas é necessário Aprofundar aquele conhecimento É lendo periodicamente Que a gente aprende Só que nesse ponto Galera A gente tem um problema Um problema que eu vejo Inclusive na universidade A grande maioria das pessoas Não sabem ler Isso mesmo Não sabem ler A grande maioria das pessoas Lendo de uma forma Totalmente mecânica E consequentemente Elas não conseguem Manter o foco Não conseguem Manter a atenção E nem entender O que tá lendo Inclusive na própria Prova do Enem As pessoas não estão Habituadas a ler Da forma correta Então na grande maioria Das vezes Precisa ler A mesma questão Duas Três Atualizadas Que é um material De suporte Incrível Inclusive pra mim É um dos melhores Materiais Pra se preparar Pro Enem Eu vou deixar também A maioria dos simulados Que eu fiz São mais de 100 simulados Atuais Listas de exercício Resumos Mapas mentais Enfim Eu vou disponibilizar Pra vocês Todo o material Que me ajudou Na minha preparação Tudo de forma gratuita Infelizmente O Youtube Ele não permite Que eu disponibilize Isso aqui Eu já tentei fazer isso E como vocês sabem Eu fui notificado Então eu vou disponibilizar Todo esse material No meu Instagram Eu vou deixar Nos meus destaques Os links Com todo o meu material E todas as atualizações E é isso A primeira etapa Do estudo É ter contato Com a teoria Após isso pessoal A gente precisa Fazer um resumo Como eu vou falar Adiante Ao longo da nossa preparação Então a gente vai precisar Revisar o que a gente estudou Em alguns momentos Sem os resumos Isso seria praticamente impossível Porque pra rever Pra revisar o que a gente estudou A gente teria que estudar tudo de novo Então é fundamental Após entender a teoria Fazer um resumo E é algo simples galera O resumo Ele tem por finalidade Ser algo simples De forma alguma Percam tempo fazendo resumos Eu vejo muitas pessoas Gastando horas Pra fazer resumos E não é assim Eu vou fazer uma série De vídeos nos próximos dias Sobre estratégias de estudo Dentro desses vídeos Eu vou mostrar Como fazer um resumo Cada etapa da construção E o que é necessário ter nele No entanto Em síntese Um bom resumo Precisa conter apenas Os pontos mais importantes Daquele assunto E os pontos mais específicos Aqueles casos especiais Beleza? No material que eu tô deixando Pra vocês estudarem Tem resumo de absolutamente tudo Então tentem utilizar eles Como inspiração Outro ponto Que a gente pode trabalhar Nessa segunda etapa Do nosso estudo É através de resumos Por áudio Por áudio, Felipe E como isso funciona? Pra fazer isso Tu vai precisar de um celular Tu pega teu celular Baixa o WhatsApp Abre o aplicativo E cria um grupo Pra cada matéria Um pra física Um pra química Um pra história Um pra geografia Enfim Cria esse grupo A partir do momento Que tu estudar o assunto Tu vai colocar o nome Daquele assunto Que tu estudou No grupo determinado Pra aquela área E vai gravar um áudio Explicando aquele assunto Pra tu mesmo Bem rapidinho Fazer esse resumo por áudio É legal Porque ao fazer isso Automaticamente O assunto fica na tua mente E quando tu escutar Aquele áudio novamente Com todas aquelas explicações Sobre aquele assunto Que você quem fez Instantaneamente Tu vai lembrar tudo aquilo Então testem esse tipo de resumo Que vocês vão ver Que é bem legal E pronto Construímos o resumo E agora a gente vai Pra terceira etapa E uma das mais importantes Do nosso estudo Exercícios Pessoal Praticar aquilo que tu estudou É a forma mais efetiva De aprender Muitas pessoas estudam Acabam o assunto E já começam outra matéria Se tu faz isso Tu não tá fazendo nada Em pouco tempo Tu vai esquecer Então vocês precisam Fazer muitos exercícios Eu costumo falar Que os exercícios Devem ser nossos amigos Sobretudo porque Eles atuam como uma bússola Uma bússola Que vai apontar Diretamente pras nossas falhas Pra onde a gente Tá errando Além disso São eles Que vão nos dar resistência E diminuir nosso tempo de prova Porque embora Nenhuma questão do ENEM Tenha se repetido na história O tipo de questão Ano após ano É o mesmo Então se a gente Conhece esse padrão A gente consegue resolver As questões da prova De forma muito mais prática E a melhor forma De fazer isso É através da resolução De exercícios No material Que eu disponibilizei Pra vocês Eu disponibilizei Diversas listas de exercícios Tudo separado por assunto Então estudou um assunto Corre lá E faz ela Caso vocês precisem De mais exercícios Eu vou ensinar como encontrar Pra vocês acharem exercícios É só colocar o nome do assunto Mais PDF Colocou isso E pesquisou Vai aparecer várias listas Pra finalizar o nosso estudo A gente vai pra uma das etapas Mais importantes de todas As revisões Eu falo que é uma das etapas Mais importantes de todas Porque se a gente Não rever os assuntos Que a gente estudou Periodicamente A gente esquece tudo Então não pense Que tu estudou aquela matéria hoje Nossa Eu tô lembrando de tudo Isso quer dizer Que tu aprendeu Não Tu só colocou Aquele conhecimento Na tua memória De curto prazo Aprender a colocar uma informação Na memória de longo prazo Só que pra tu introduzir Essa informação na memória De longo prazo Tu precisa fazer várias revisões Se tu não fizer revisões Tu não vai aprender Absolutamente nada E infelizmente é desse jeito O cérebro humano Ele só aprende de duas formas Ou por impacto emocional Ou por repetição É neurociência básica Como estudando pro ENEM A gente não tem tanto impacto emocional A gente precisa revisar É através das revisões Em associação com os exercícios Que a gente vai sedimentar o conhecimento O exemplo mais claro Que eu posso dar pra vocês É uma música Se tu escutar uma música Uma única vez Tu vai entender E vai lembrar dela Mas nunca na face da terra Tu vai conseguir aprender aquela música Ouvindo ela uma única vez No entanto Se tu pegar aquela música E escutar ela mais algumas vezes Tu aprende E não tem cristão no mundo Que ele tem da tua mente Ah Felipe Mas como eu reviso Ótima pergunta Lembra dos resumos Que a gente fez Ótimo A gente revisa através deles Periodicamente A gente vai fazer Uma leitura ativa Daquele resumo Na literatura A gente tem que Pra aprender um assunto De fato A gente precisa revisar ele No mínimo Sete vezes ao longo De um período Pré-estabelecido No nosso caso O período Pré-estabelecido É o período Que a gente planejou Pra estudar pro ENE Correto? Então como eu indico Que vocês façam Essas revisões? Bora lá Comecei a estudar Por biologia Dia 1 Estudei água E sais minerais No dia 2 Eu já começo Estudando carboidratos E lipídios? Não Pega aquele resumo Que tu fez E antes de iniciar Carboidratos e lipídios Revisa água E sais minerais Bem rapidinho Coisa de 5 minutos Depois que tu revisar Pronto Pode estudar outro assunto Terceiro dia Eu já vou começar Estudando aminoácidos Proteínas E enzimas? Não Pega bem rapidinho Os resumos Das outras aulas E dá uma lida Bem rapidinho Antes de começar Vai fazendo isso Assunto após assunto Com o tempo Tu não vai nem Prestar ler profundamente Porque o conteúdo Vai estar tão sedimentado Na tua memória Que tu não vai Prestar de muito empenho Para revisar Ah Felipe Mas é muita coisa Eu realmente preciso Revisar tudo Não galera Espanhol Inglês Vocês precisam Revisar isso? Não precisam Pelo menos Não na mesma intensidade Assuntos que não Têm tanta relevância Para o teu objetivo Podem receber uma atenção menor E justamente por isso Eu falo que o planejamento É a etapa mais importante Do estudo É ele quem dita O caminho que tu vai percorrer E é assim galera É estudando através Dessas quatro etapas Que tu solidifica o conteúdo Estudado É dessa forma Que tu é aprovado E consegue chegar Onde tu quiser Beleza? Agora que a gente Já aprendeu a se planejar E a estudar Bora conhecer o que o cronograma Oferece pra gente Antes disso galera Depois de muito tempo Evitando fazer isso Eu tomei a iniciativa De criar uma conta Uma conta Pra quem sentir vontade E puder Ajudar o canal E também me ajudar Com a universidade Eu pensei em vender Esse cronograma Nem que fosse por cinco reais Pra levantar isso Mas eu sei que Infelizmente Pra muitas pessoas Isso seria um dinheiro Que faria falta Então instantaneamente Foi uma ideia Que eu deixei de lado Quando eu fiz esse canal Me comprometi a ajudar vocês Como for possível E de forma gratuita Cobrar por esse material E a conta dos meus princípios Então com o incentivo de vocês Eu criei essa continha Quem quiser ajudar E realmente puder Eu vou deixar ela No primeiro link Da descrição Então pessoal Como eu falei inicialmente O cronograma é separado Por áreas Em natureza A gente tem duas páginas De cronograma Pra biologia Duas pra química E duas pra física Em cada cronograma Desse a gente vai seguir A mesma lógica de estudos Estudando assunto Por assunto Primeiro biologia 1 Depois biologia 2 Primeiro química 1 Depois química 2 Beleza? A segunda área Do cronograma É matemática E suas tecnologias É a área De toda a prova do ENEM Que estrategicamente A gente precisa destinar Um número maior De horas de estudo Porque o impacto Que essa área tem Pra nota como um todo É enorme De todas as provas Objetivas do ENEM É a área que tem Um menor número De acertos médios Ou seja É a área da prova Que as pessoas Menos acertam questões E logicamente Por conta disso Cada questão Que a gente acerta É super valorizada Outro cronograma Que eu trabalhei muito Esse ano Foi o cronograma De humanas É um cronograma Que é composto Por 7 páginas E que fornece Todo o arcabouço Pra gente acertar As 45 questões Dessa área A gente tem um cronograma De filosofia E de sociologia São áreas Que a cada versão Vem ganhando muito espaço Na prova E que exigiam Uma mudança Como essa Além de filosofia E sociologia A gente tem dois cronogramas De geografia Um de geografia física E outro de geografia humana Um cronograma De história geral Um cronograma De história do Brasil Que tá maravilhoso E um de história da arte A área é essa Que é abordada Tanto na prova de humanas Quanto na prova de linguagens E estatisticamente A prova de humanas Ela vem mudando É uma prova Que tá abrangendo mais coisas E exigindo bem mais Do aluno Do que uma prova De 5 anos atrás Então se a prova Subir um degrau A gente sobe 3 Eu trabalhei todo O cronograma de humanas E ele tá extremamente completo Logo após isso A gente fecha as provas objetivas Com linguagens Em que no cronograma A gente tem 6 páginas Direcionadas especificamente Pra essa área De todas as áreas da prova É a área com maior número De acertos médios Ou seja Estatisticamente É a prova mais fácil do ENEM Como consequência É a prova em que a gente Obtém a menor nota proporcional A gente acerta muita questão E tem uma nota muito baixa Então entender Como a prova de linguagens Funciona E fundamentar o cronograma nisso Era algo extremamente necessário E foi isso que eu fiz Eu trabalhei muito Nesse cronograma Gastei madrugadas nele E ele tá muito completo Eu adicionei um cronograma De espanhol Já que anteriormente A gente só tinha um cronograma De inglês E é um ponto muito importante Pra gente trabalhar Vocês precisam compreender O peso da prova de língua estrangeira Pra nota final de linguagens É algo surreal A prova de língua estrangeira É a área de linguagens Que tem um menor número De acertos médios Ou seja Pra gente aumentar a nota de linguagens Acertar as 5 questões De língua estrangeira É crucial Outro ponto chave Que eu trabalhei nesse cronograma Foi a criação de um cronograma De tecnologia da informação E comunicação E de educação física Duas áreas que estão Extremamente presentes na prova Além disso A gente tem um cronograma De literatura Também tem um cronograma De gramática Que embora não seja cobrada Na prova de linguagens Compreende 200 pontinhos Da nossa redação E um cronograma De interpretação E produção textual O cronograma De produção textual Inicia nesse tópico E ele vai ser decisivo Para o total entendimento Da nossa amiga redação É através de cada tópico desse Que vocês vão evoluir Na escrita Ainda falando de redação Eu também disponibilizei Mais de 100 propostas De temas Para a redação São temas Totalmente atualizados E que compreendem Todos os eixos temáticos Que podem ser abordados Como tema da redação Ou seja Se tu trabalhar esses temas Ao longo do ano Tu vai estar totalmente capacitado Para escrever sobre qualquer tema E para finalizar O nosso cronograma Na última folha A gente tem a folha De redação oficial do ENEM Eu trabalhei essa folha Para ela representar Fielmente o que a gente Vai encontrar na prova Infelizmente Como vocês sabem A folha de redação do ENEM Ela é bem menor Do que a folha de um caderno Então a gente precisa Estar habituado A trabalhar com ela Porque se for um aluno Como eu galera Que trabalha as 30 linhas disponíveis Se ele não tiver condicionado E mandar escrever na folha oficial Ele não vai conseguir Finalizar o texto No grande dia Então eu sugiro Que vocês imprimam Várias folhas dessas E sempre que forem escrever Utilizem ela Beleza? E é isso galera Esse é meu cronograma Definitivamente Ele não é um cronograma Pequeno E muito menos simples Mas se vocês quiserem Mudar a vida de vocês Através da educação Saibam que esse é o preço Que vocês precisam pagar O link para vocês baixarem Esse cronograma Vai estar aqui na descrição Eu me dediquei bastante Para construir ele Então eu espero Que ele ajude vocês Assim como ele me ajudou Então é isso Tamo junto E valeu